São 11 horas e 7 minutos, você que nos acompanha em Tefé Parintins e Coari, obrigado pela audiência de todos os dias aos municípios que recebem o sinal da TV em tempo no interior, assim como na nossa região metropolitana, você que está no Careiro da Vaz, obrigado pela audiência, alô Manaciri, Careiro Castanho, as comunidades rurais todas neste momento ligadas com a gente, você que está aqui em Iranduba, alô distrito do Cacau Pireira, que sempre interage conosco, nos dá o prazer diário da audiência, obrigado a todo Cacau Pireira pela audiência, Manacapuru também, as comunidades rurais de Manacapuru recebem bem o sinal da TV em tempo e sempre estão interagindo conosco, assim é claro, também a capital amazonense, todos os bairros das zonas norte, sul, leste, oeste, centro-sul e centro-oeste, ligados com a gente no programa que tem a cara da sua comunidade, Marcia Lasmar. Amaral, e não se esquece que você também pode participar conosco ligando 3307-3951 e 3307-3952, esses são os nossos telefones para a gente manter esse contato direto com você, para você ligar, interagir, participar conosco do programa da comunidade, fazer a sua denúncia e principalmente mandar o seu vídeo, mandar a sua foto em tempo real, a gente também recebe as informações aqui pelo nosso WhatsApp, 981-16-3529. Está acontecendo o problema agora, você quer reclamar, você quer discutir, quer contar para a gente o que está acontecendo, manda a informação pelo nosso WhatsApp que a gente mostra ainda nessa edição do programa da comunidade, viu Amaral? Exatamente, sabe que tem uma coisa no fim de semana aqui de Manaus que chama bastante atenção, principalmente quando tem sol, e nessa época de mudança de clima, quando o sol começa a se empolgar para pegar aquele verão caprichado, aquele calor maravilhoso que só tem na nossa cidade, não tem igual, não tem igual em qualquer outro lugar do mundo ao calor da nossa querida Manaus e a gente tem, é claro, o privilégio de ter o Rio Negro, o maior rio do mundo de águas negras é o nosso, são mais de 1.700 quilômetros de águas perfeitas, perfeitas principalmente, meu amigo, para se refrescar desse calor e Manaus é privilegiada, por exemplo, de ter a Praia da Ponta Negra, que neste fim de semana ficou movimentadíssima, todo mundo correu do sol para se refrescar no nosso Rio Negro. Mostra a reportagem aí, diretor. Já já a gente comenta que a Márcia Lasmar ficou até empolgada. Domingo ensolarado e de muito calor, perfeito para quem gosta de um banho de rio. Balneário da Ponta Negra ficou lotado nesse fim de semana. Aproveitar que eu trouxe a família, né, que faz muito tempo que eu não saia com a minha família, meus filhos, meus esposos. Nós estamos aqui, curtindo. Na falta do mar, esta cearense aproveitou as águas do Rio Negro para se refrescar. O bom é que os olhos da gente não ardem, né, porque em Fortaleza a água chagada arde os olhos. O rio é melhor. Segundo o IMET, nos próximos dias o tempo vai ser com máximas de 34 graus. E mesmo com o calor, no calçadão muitos aproveitaram para praticar atividades físicas. Uma aula de ritmos reuniu mais de 50 pessoas. A gente pode pagar uma academia, fazer aqui, vir correr e tudo, a gente pode ganhar, perder um peso. E mesmo quem estava trabalhando também curtiu o domingo. Que o diga a dona Maria das Graças. Eu estou trabalhando, eu estou dançando, eu adoro boi. Parece a Márcia Lasmaia, hein, Márcia? Você que gosta, diga lá. Ô, Amaral, se eu dançasse boi desse jeito, meu filho. Olha, eu vou te falar, viu? Isso aí é o quê? Que período? Não, fiz dança de salão, não dancei boi e bumbar. Gente, o Ivan está conversando comigo aqui, está me perguntando se eu não fiz aula de dança. Eu fiz dança de salão, não aprendi a dançar boi. Mas, olha, Amaral, é importante essa aula aí, que o pessoal foi para lá, se refrescou, aprendeu um pouquinho de boi e bumbar, já que esse mês agora é o mês aí que vai ter o nosso festival folclórico. Se divertiu a valer e o principal disso, o sol estava lá prestigiando todo mundo, estava todo mundo ali esquentando a cabeça, a cachola de todo mundo. Foi um fim de semana, foi um domingo aí maravilhoso. Ponta Negra realmente aí estava quente, Amaral, em todos os sentidos. Quente pelo tempo e quente pelas pessoas. É aquela combinação perfeita da região norte, né? Praia, sol e rio. Não é praia, sol e mar, como a gente tem no litoral nordestino. Aqui é praia, sol e rio. E olha, o Rio Negro, além, é claro, da Ponta Negra, que é um patrimônio já do povo manauense, o Rio Negro tem lindas praias de extensão, assim, enormes, principalmente a partir de setembro, que é quando o Rio Negro está começando a secar e a mostrar todas essas belezas. A vantagem hoje, Marcelo Asma, é que, por exemplo, nós temos essa praia perene, que foi construída e que foi motivo, inclusive, de tanta polêmica como a gente mostrou aqui, mas que bom que a gente tem hoje essa praia, esse patrimônio. Pô, pode ter praia e rio o ano inteiro na Ponta Negra de Manaus, que não é apenas um ponto turístico nosso, né? É um ponto de encontro dos amazonenses que moram na capital e também dos turistas pra se refrescar. A boa notícia é que muita gente fala, ah, mas a qualidade da água e tudo mais, mas, meu amigo, a qualidade, principalmente os padrões de balneabilidade da água do Rio Negro na Ponta Negra são ideais, não tem alteração, não tem esgoto, apesar de toda a influência dos condomínios ali perto, do próprio Garapé do Gigante, que infelizmente sofre com muitas ações, com muito lançamento de esgoto nele. A água da Ponta Negra ainda é propícia para o banho, eu espero que ela continue assim e que os órgãos ambientais cuidem desse patrimônio que é de todos, como a gente observa pelas imagens de quem está na calçada, de quem está na praia e de quem se refresca no rio, Marcelo Asmar. Pois é, Mara, é exemplo do que a gente viu aí, quem está aqui na cidade há muito tempo, há muitos anos, eu pelo menos aí há 26 anos acompanho aí o que é a Ponta Negra, a gente se lembra muito bem que a praia, esse período do ano, não existia, não era pra ter, né? E a gente nesse período aí que o rio está cheio, tem um monte de cidade aí infelizmente alagada e o pessoal que está aqui, que está no calorzão, pode aproveitar a praia e pode se refrescar na água do nosso rio. A gente teve problemas sim, realmente, muita gente reclamando, porque a areia trouxe aí uma estabilidade lá no solo, quando as pessoas iam lá andar por ali, pegava partes fundas e partes rasas, mas acima de tudo isso, o que precisava se ter era preocupação, principalmente não beber e mergulhar e ter atenção com as crianças, isso que precisava até agora está todo mundo acostumado. Inclusive esse passo aí, mudando de assunto, o passo ali da vendedora que aproveitou lá a ginástica, esse eu sei fazer, viu, diretor? Volta lá, Cristiano, mostra pra mim lá aquele passo que ela pega aqui a mão e começa a... Aí, ó, esse aqui é a sua quentura, Márcia Lás-Más. É a senhazinha, né? Pra balançar aqui a mão é uma beleza, da cintura pra baixo, tá no concreto armado. 11, 14, vamos com informações de Parintins, Márcia. Mas é, vamos aproveitar que a gente tá vendo aí uma aula de boi-bombar aí, todo mundo dançando aí, o ritmo que vai esquentar ali os tambores em Parintins, final do mês agora, no último final de semana de junho. E vamos com o Tadeu de Souza, que vai trazer informações pra gente da ilha, porque parece que o fim de semana lá também foi movimentado. Coloca o Tadeu pra mim. Fala, Tadeu. Márcia Amaral, final de semana muito movimentado aqui na cidade de Parintins, por conta das atividades nos currais de Garantino e Caprichoso. Vamos conferir como é que foi o final de semana aqui na Ilha Tupi da Marana. Nenhum parentesco com um dos mais ilustres compositores do Azul, José Carlos Portilho, fez o pequeno Luiz Cláudio de Jesus trocar de boi. Ele é garantido. E olha o que ele quer ser no futuro. Tripa. E veja também o que faz com boi. No Caprichoso, a Nação Azul e Branca realizou uma van-premier do DVD Amazônia. Mudando de assunto, este senhor, chama-se Luciano, veio de Macapá e ficou em Parintins com sintoma de perda de memória. Foi acolhido pelo pastor João Menezes. Luciano quer chegar a Manaus, onde tem familiares, mas não sabe como localizá-los. Você veio de Macapá? É, no caso eu vim de Macapá e estou querendo rever minha família que está em Manaus, né? Você tem alguma... sabe o local que eles moram, o bairro? Olha, eu não lembro do bairro, assim, qual é, mas... De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Olha aí, Amaral, Tadeu é fogo, né? Ele trouxe pra gente as informações aí de como é que estão os ensaios do boi bumbá caprichoso aí, garantido. E aí a gente traz aí pra você, ainda juntou no final da matéria, uma pessoa que está procurando a família. Coloca as imagens aqui do Luciano, por favor. Cris, só pra chamar a atenção pro pessoal de casa aí, gente. O Luciano está procurando a família. O Luciano conversou com o Tadeu de Souza, está procurando a família, está aqui. Se você conhece o Luciano, dê sinal de vida. Noticie onde você está aqui pro programa da comunidade ligando pra gente. Pois é, que a gente dá um jeito de comunicar lá a Parintins, né, né, Marcelo? Mas liga pra cá, a gente dá um jeito de comunicar a Parintins. O Luciano teve um problema de memória seríssimo aí. Não consegue lembrar onde estão os familiares. Segundo o Tadeu, ele veio de Macapá, parou em Parintins e lá ficou sem saber pra onde ir. E ele afirma ter parentes aqui na capital amazonense. Se você, claro que está nos assistindo nesse momento, conhece algum parente do Luciano ou é parente dele, entre em contato pelos telefones da produção do Agora, pelo nosso número do WhatsApp. É importante nesse momento que ele reencontre a família. Esse é o servição que o Tadeu de Souza traz pra gente. São 11 horas, 17 minutinhos. Você de casa, obrigado pela audiência diária. Alô, Parintins, canal 22 Parintins em peso. Ligada no programa. Agora você que está aí no centro de Parintins, no mercado, preparando aquele almoço. Mercado de Parintins, essa hora está com as panelas de pressão. Só no Chico Chico, meu amigo. É brincadeira, aquele cheiro delicioso de feijão. Aquela carne guisada que o pessoal prepara lá no Mercadão. O almoço gostoso. A gente aproveita lá no Mercadão de Parintins. Principalmente nesse horário que eu digo, Bruno, nosso grande técnico, que quando vai a Parintins, dá prejuízo no Mercadão. Bruno, o pessoal está esperando lá ainda, viu? Tu pagar aquela conta, rapaz. 11 e 18, o Marcelo Asmar está chegando com dica especial para você. Amaral, a gente vive dizendo que tudo que é bom dura pouco, não é verdade? Pois agora eu vou mostrar para você um parceiro que está há 40 anos fazendo parte da família brasileira. Adivinhou quem é? Isso mesmo, seu I. A vitamina C mais prescrita pelos médicos de todo o Brasil. 40 anos é tempo, hein, gente? E para comemorar essa longa amizade com a família brasileira, a apresentação efervescente 1 grama agora está muito mais barata. Quem faz aniversário é seu I. Quem ganha presente é você e sua família. E se você prefere a versão comprimidos, não tem problema. Seu I tem os comprimidos de liberação prolongada, que além de ajudar a cuidar do seu sistema imunológico, ainda mantém a vitamina C no organismo por mais de 12 horas. E mamãe, para seu filho, o seu I em gotas, o mais prescrito pelos pediatras, vem em embalagem PET, que não quebra. Agora você já sabe, a tradição seu I é para a família toda e está muito mais barata. Vitamina C para a família toda com 40 anos de tradição é seu I, a mais prescrita pelos médicos. Não use este medicamento em caso de doenças graves dos I. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 11 horas e 19 minutos, deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. Carlinhos, está pronto aí, Carlinhos? Então vem comigo aqui. 11h19, daqui a pouco tem Rei da Selva. A selva vai tremer e o Rude, faz aí, Rude, faz aí, faz aí. É, mas pelo amor de Deus, não é para fazer careta, não, rapaz. É só para fazer a cara de... Show de bola, show de bola. Rei da Selva, já já depois do intervalo, participação do seu Carlinhos. Mostra aqui também o Muki, seu Carlinhos. Mostra o Muki aqui para mim, rapaz. Vem para cá, rapaz. Vem para cá, vambora, vambora. Faz aí, faz aí para o Rude ver ali. Rei da Selva. Eita, agora sim. Esse é o nosso querido Bodózinho. Coloca na tela, emoções do Rei da Selva. Você só acompanha no programa agora, o programa da sua comunidade em instantes. A gente volta com esses destaques. Coloca aí, na tela, as imagens. Torcida empolgada. A quarta edição do Rei da Selva Combat foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida. Onze lutas. Combates intensos. Rei da Selva Combat 5. Dia 20 de junho, na quadra da Aparecida. E aí E aí E aí E aí A stomach Aancia E aí E aí E aí